Minha gente, desde o ano passado, a cidade de Votuporanga tem registrado aumento no número de postos de trabalho. Neste ano, o índice entre demissões e contratações terminou positivo. No fim de semana, uma loja de uma rede varejista com mais de 120 unidades no país foi inaugurada, empregando 150 pessoas na cidade. Ana Lúcia é de Votuporanga e estava desempregada há quase dois anos. Não via a hora de voltar para o mercado de trabalho. Com a inauguração desta loja de variedades na cidade, viu a chance de ter novamente um registro na carteira de trabalho. Para mim, foi uma oportunidade, no caso, assim, imensa. E eu achei que não ia conseguir, mas prova a Deus, eu estou aqui. Já o Igor, de apenas 23 anos, estava sem trabalho há um ano e sentiu na pele as consequências do desemprego. Eu não saía mais de casa porque não tem mais condições para poder sair, para poder fazer o que a gente quer, né? E então, gerou muita coisa ruim. Desde o ano passado, Votuporanga tem registrado índices positivos na geração de empregos. Só nos três primeiros meses de 2019, foram 230 vagas. E a expectativa é que nos próximos meses esse índice seja ainda maior. Só nesta loja recém-inaugurada, foram mais 150 postos de trabalho. Para Votuporanga e toda a nossa região, é uma conquista que vai, com certeza, alavancar o comércio e o emprego aqui na nossa região. A rede varejista, uma das maiores do país, está presente em 17 estados brasileiros e já empregou até agora 16 mil pessoas. E pretende, até o final do ano, ampliar ainda mais o número de lojas. Nós queremos montar, até o final do ano, mais 20 mega lojas por todo o Brasil, mas a nossa intenção, a cada ano daqui para frente, é montar 20, 25 lojas por ano e gerar 5 mil empregos a cada ano. Negócios que geram empregos, mas também movimentam a economia de toda a região. É uma loja, né, Polo, é uma loja âncora, que tem levado, né, a redondeza da cidade, com certeza vai vir aqui conhecer. E tem, é uma loja muito grande, tem vários itens, tem de tudo aqui na loja Votuporanga. É uma loja maravilhosa, é um nome muito forte, e isso, onde eles se instalam, com certeza, tem um grande fluxo de toda a região. A empresa deve crescer 65% neste ano, e tem como lema investir em produtos brasileiros, que são praticamente 95% da loja. Na unidade de Votuporanga, foram investidos 25 milhões de reais. O local atende desde os setores de cama, mesa e banho, até vestuário. A loja está cheia de pessoas, ela está linda, muitos produtos de qualidade por um preço muito baixo. Quem foi conferir a inauguração, gostou do que viu, e aproveitou para encher o carrinho. Tudo muito lindo, muito legal, gostei. Eu moro pertinho aqui, estou sempre fazendo compra aqui agora. É, a gente veio conhecer, e se interessar alguma coisa, a gente leva, é claro, né, aproveitar o preço.